salve boleiros meu nome é William hoje eu tô com meu parceiro Léo nós vamos fazer um treino específico para melhorar a sua velocidade então nós vamos fazer exercícios de bastante explosão muscular e sprints para melhorar essa capacidade beleza se inscreve no canal segue nas redes sociais tamo junto rapaziada agora o treino E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti